Graças e paz, meu amigo e minha amiga, você está no canal Conectados com Jesus e sintonizados com o mundo. Neste vídeo, vamos falar sobre um assunto que após dois mil anos, continua causando muitas dúvidas. O apóstolo Judas Iscariote, ele foi salvo? Uma hora ou outra, sempre vem alguém nos perguntar se Judas Iscariote foi perdoado e salvo. Se você também tem esta dúvida, vamos lhe esclarecer agora. Mas antes de começarmos o vídeo, vou pedir que você nos abençoe com o seu like e se inscreva em nosso canal. Judas Iscariote não foi salvo. Na verdade, a Bíblia não apenas aponta para o fato de que Judas não foi salvo no final, como também indica que ele nunca foi salvo. Esta verdade está em harmonia com a gravidade de suas ações, isto é, ter traído o Senhor Jesus Cristo. É importante entender que em nenhum momento Judas Iscariote ficou em desvantagem em relação aos demais apóstolos. Ele caminhou com o Senhor Jesus, escutou dele o convite ao arrependimento, presenciou grandes milagres, pregou o evangelho e operou maravilha com os demais discípulos. Ele teve seus pés lavados assim como os outros. Definitivamente, Jesus não excluiu Judas de forma alguma. E mesmo assim, ele era diferente dos demais. Todos os outros estavam limpos, menos Judas Iscariote. Ele estava entre os doze, mas era o diabo. Ele teve contato direto com a videira verdadeira, mas era um ramo infrutífero a ser queimado no fogo. Mesmo com todas as advertências que ele escutou do próprio Jesus, mesmo com todas as grandes obras que ele presenciou e todas as demonstrações de pura compaixão do Mestre, nada disso foi capaz de fazer com que Judas abandonasse sua maldade. Nos faz uma observação muito interessante sobre esta questão. Ele diz que a chocante tragédia da vida de Judas é prova não da impotência de Cristo, mas da persistência no pecado pelo traidor. Por isso, lhe cabem muito bem as palavras, ai daquele por intermédio de quem o filho do homem está sendo traído. Nunca houve um único momento em que Judas Iscariotes creu no Senhor. O apóstolo João escreve muito claramente que Jesus sabia desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que haveria de o entregar. Logo em seguida, o apóstolo informa que muitos dos discípulos de Jesus voltaram para trás e não andavam mais com ele. Judas, porém, não se afastou como os demais incrédulos. Ao contrário disso, ele permaneceu próximo, muito próximo, a ponto de trair o Mestre com um beijo. Assim, Judas Iscariote nunca pertenceu realmente a Cristo e nunca teve com ele uma relação genuína. Ele esteve tão próximo, mas ao mesmo tempo tão distante. Aparentemente, ele esteve por vezes quase salvo, mas verdadeiramente ele sempre esteve condenado. Ele não perdeu a salvação, porque na verdade ele nunca teve. Ele caiu do apostolado, mas não a graça, pois ele nunca esteve nela. A diferença entre Judas e os demais apóstolos fica muito clara em dois episódios. O primeiro, o apóstolo Pedro negou Jesus, mas diferentemente de Judas, ele de forma sublime declarou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A segunda, é o apóstolo Tomé, que agiu com incredulidade, mas ao contrário de Judas, sua confissão de fé pode ser lida até nos dias de hoje. Senhor meu e Deus meu. Judas Iscariote, por sua vez, com relação a Jesus, o título mais elevado que ele lhe atribuiu foi o de Rabi, isto é, mestre. Ele via Jesus apenas como um professor, talvez um bom exemplo a ser seguido, mas nunca ouviu como seu Senhor e Salvador. Ele realmente é merecedor do que foi profetizado pelo salmista Davi, a saber, a maldição mais severa colocada sobre o ímpio nas escrituras. Por fim, defender a salvação de Judas é entrar em conflito com a própria mensagem do Evangelho. Ele teve remorso, mas não um arrependimento sincero. O arrependimento genuíno para a salvação reflete de forma indivisível a fé em Cristo Jesus, e isto ele nunca demonstrou ter. Na verdade, existe uma grande diferença entre um simples remorso e o verdadeiro arrependimento. O primeiro está ligado à consequência dos atos, enquanto o segundo está ligado à consequência do próprio ato em si. Judas não se arrependeu de ter traído Jesus, mas apenas sentiu remorso quando viu que ele foi condenado. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, define muito bem a diferença entre o remorso humano e o verdadeiro arrependimento. Mesmo se sua morte foi entendida como uma consequência desse suposto arrependimento, isso implica em mais uma prova de que ele entendeu tudo errado e de sua evidente desperdição. Pois nesse caso, seria uma tentativa de auto-justificação, ou seja, tentar alcançar a salvação pela justiça própria, o que definitivamente não é possível. Isso significa que o derramamento de seu próprio sangue jamais poderia servir para lhe conferir um lugar na bem-aventurança eterna ao lado do Senhor Jesus que ele mesmo havia traído. Portanto, mesmo quando Judas tirou a própria vida por remorso, ele demonstrou que verdadeiramente não havia crido que Jesus era o unigênito Filho de Deus e que todo aquele que nele crê não perecerá. Judas Iscariote foi responsável pelos seus atos. Ele teve medo do que poderia lhe acontecer. Não teve coragem de enfrentar o futuro e não teve a sensibilidade de implorar pelo perdão do Salvador. Não foi Deus quem lhe privou dessa sensibilidade, mas a sua própria natureza humana decaía em pecado. Deus é soberano e seus decretos são eternos e imutáveis, mas a responsabilidade pelo pecado repousa sobre os ombros dos homens e justamente onde ele deve estar. Judas Iscariote é um exemplo claro acerca de como o pecado corrompeu completamente a natureza humana. Ele presenciou com seus próprios olhos o verbo encarnado. Ele viu jorrar em sua frente a fonte de água viva. Ele sentou-se à mesa com o pão da vida. Ele esteve ao lado do Emmanuel, o Deus conosco. Mesmo assim, Judas Iscariote não creu nele. Tudo isso significa que se Deus não exercer a sua graça soberana na salvação do homem, este por sua própria escolha, mesmo contemplando o maior dos milagres, jamais poderá finalmente ser salvo. Judas Iscariote foi salvo? Definitivamente não. Assim como qualquer outro que não crê verdadeiramente no Filho de Deus. Sei que algumas pessoas se esforçam para tentar atribuir uma chance final a Judas, mas a Bíblia indica claramente que Judas Iscariote não foi salvo. Nas Escrituras, ele é designado como o Filho da Perdição, Ladrão e Diabo. E você, o que achou desse vídeo? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Até aqui, nos ajudou o Senhor. Seja um colaborador. Se inscreva em nosso canal e compartilhe este canal, pois tem sido benção na vida de muitas pessoas. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.